Mãe, quantas vezes Eu penso aqui sozinho Se eu mereço um amor tão puro e forte Se foi Deus, o destino Ou se foi sorte Afinal, é tão duro esse caminho Aí chega você com esse jeitinho Me dizendo por onde caminhar Cada pedra que eu devo desviar Não descuida de mim por um segundo Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria o bastante pra te amar Te amar pelas noites mal dormidas Por pensar mais em mim do que em você Pelas vezes que eu ouvi você dizer Que a vida era cheia de feridas E que é justo nas dores mais doídas Que a gente aprende a suportar Que é caindo que se aprende a levantar Até mesmo do poço mais profundo Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria bastante pra te amar Te amar por ser brisa e furacão Pelas vezes que eu tirei o seu juízo Pelas vezes que eu estive indeciso E você me ensinou a direção Te amar mãe Por pura gratidão Te amar simplesmente Por te amar Não existem palavras pra explicar Só se pode sentir Bem lá no fundo Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria o bastante pra te amar Te amar por estar perto de mim Não por ter seu sangue ou sua cor Te amar só por ter o seu amor Te amar mais pelos nãos que pelos sims Te amar por plantar no meu jardim O amor maior que se pode amar E mostrar a forma certa de regar Esse sentimento puro e tão fecundo Se eu tivesse mil vidas nesse mundo Não seria o bastante pra te amar Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços Por ser lar e por ser lida Por ser mil em uma só Por ser sempre repartida Por ser um pedaço de Deus Me dando um pedaço de vida Mãe Quantas vezes eu penso aqui sozinho Se eu mereço um amor tão... A espera acabou Ele chegou Pra ficar E fazer a diferença A diferença A diferença A diferença Laubinho Barão A nobreza dos paredões É... Show Sempre fazendo o melhor Para o seu público Tudo o que você queria ouvir Está aqui É... Hora do show Solta o som Boa noite Chegamos Gente Estamos aqui Live de Laubinho Barão Em homenagem ao Dia das Mães Certo? Essa live solidária Que todo mundo que estiver aí Pode contribuir Na tela de transmissão Está o Pix Certo? E também A conta bancária Para quem quiser ajudar Essa live solidária Já quero aproveitar E desejar um Feliz Dia das Mães A todas as mães De todo mundo Que está aí assistindo Beijo para a minha mãinha Deve estar em casa Me assistindo também E aí vou falar aqui Para vocês também É o seguinte Ó Doações E os patrocinadores Que ajudaram a fazer Aqui essa live Todo mundo que contribuiu Tá? Não é fácil Fazer uma live assim E os patrocinadores Chegaram juntos Foram chuvas de patrocinadores Mas a live vai acontecer E vocês vão gostar Tenho certeza Todo mundo aí do outro lado E eu já vou falar aqui Agradecer Eduardo Joias D. Frios J. Carneiro Renaud Mary Doce Mundo das Tintas J.M. Lanches Frigo Frango Um abraço para a dona Wanda Do Frigo Frango Valda, desculpa Lula Material de Construções Connect Virtua J.L. Estudo de Beleza Glue Brinds Dete Rodrigues News Design Então, tá tudo pronto aqui A gente vai começar Ó, galera Compartilha a live Manda nos grupos Eu sei que vocês Que estão aí assistindo Tem vários grupos Então, compartilha essa live Manda pra todo mundo Vai ter também sorteio Tá? Vocês que estão aí assistindo Não vão ficar de mãos vazias não Vai ter sorteio pra vocês Então, vão lá no Instagram Do Claudinho Baurão Claudinho Barão Oficial O link tá lá E aí vocês Começam a compartilhar Manda pra todo mundo Essa live Então, vamos começar Pra vocês Glaubinho Barão Vai, Gê Boa noite, rapaziada Cheguei Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo De sofrer Chamei logo Um storyzinho Com o paredão ligado E o DJ Arstagg Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Vem ligar pra o Globinho Ai, foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Ela ligou logo pro Transão Ê, 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 Ê Ô, Cláudinho Barão Estourou Cláudinho Barão A nobreza dos paredões Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo De sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as novinha Bastou um videozinho Pro DJ aparecer Aí, foi só um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu o Globinho Vem matar saudadezinho Foi só um story Aí, foi só Um storyzinho DJ Alisson no top E as garrafas Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Ligou pra o Almi Chama que é sucesso A nobreza dos paredões Cláudinho Barão Estourou Chama na pressão Chama na pressão Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encoçando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu não dou atenção Né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Olha o piseiro, Rá DJ E é mais um Rá do DJ Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encoçando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu não dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mostra Ela roda a cidade inteira pra brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Segura aí, papai Eu sou seu esquema preferido 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 Explicando com carinho Explicando com carinho Quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais, tanto espera Ou você vem logo, então já é Seu pai proíbe você me ver Falou na minha cara que eu não presto pra você Mas quem vai decidir será eu e você Se esse amor for verdadeiro nós vamos vencer Se for falta de dinheiro eu trabalho Com uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Se for falta de dinheiro eu trabalho Com uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Só deixei um bilhetinho Na portada do quarto dela Explicando com carinho Quanto que eu gosto de você demais Não aguento mais, amor, espera Ou você vem logo, então Eu não aguento mais, tanto espera Ou ela vem logo, ou o DJ já era Chama que é sucesso É só assim, é só ligar Vamos dar um bilhetinho Claudinho Barão A nobreza dos paredões Seu pai proíbe você me ver Falou na minha cara que eu não presto pra você Mas quem vai decidir será eu e você Se esse amor for verdadeiro Bora Eduardo Jóia, meu patrão estourado Se for falta de dinheiro Se for falta de dinheiro eu trabalho Com uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Se for falta de dinheiro eu trabalho Com uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Eu só deixei um bilhetinho Na porta do quarto dela Explicando com carinho Quanto que eu gosto dela Eu só deixei um bilhetinho E você vem hoje Com um bilhetinho na porta Explicando com carinho Quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais Amor, espera Ou você vem logo Então já Eu não aguento mais Amor, espera Ou você vem logo Então já era Esse violão aí Só me lembro que o transão da banda Bora, transão! Transão! História que é sucesso Jota Carneiro Renou Alô, meu patrão Eduardo É nóis! Vai me chamo! Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer Versão brasileira Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra mim Eu vou subir daquele jeito Rodando a cara dela Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso pedindo Eu vou dar tapão na sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois... É puxão de cabelo Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Pra chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Laubinho Barão A nobreza dos paredões Só mandar um alô aqui Pro meu patrão Miguel da Conecte Virtua J. Carneiro Reno Meu patrão Eduardo Seu Juroni Carneiro E um alô pra galera do grupo Tudo no Sigilo Rogério é bom Tamo junto Vai DJ Solta que eu tô gostando Vai E essa é pra apaixonar Alô Vitinho Meu supervisor É nóis Vai vendo Naquela noite Que seu pai chegou Na minha frente E me perguntou Se o que eu queria Era algo sério Será a favor de amor Senhor Quero sua filha Pra ser minha mulher Pra lidar nerds Quando ela quiser Passar o domingão Com ela em casa Pra sempre ser a minha amada Sei que cê reparou No meu estilo Eu tenho tatuagem Mas não sou bandido Se eu curto rap Curto sim, sogrão Mas também me amarro Naqueles modão Aê! O meu boné pra trás Não diz nada Minha roupa rasgada Não diz nada Mas a minha tatuagem Até pode dizer O nome da sua filha Como pode ver O meu boné pra trás Não diz nada Minha roupa rasgada Não diz nada Mas a minha tatuagem Até pode dizer O nome da sua filha Como pode ver Claudinho Barão A nobreza dos paredões É pra tocar o seu coração Vai vendo Naquela noite Que seu pai chegou Na minha frente E me perguntou Se o que eu queria Era algo sério Se era o favor de amor Senhor Quero sua filha Pra ser minha mulher Pra lidar nerds Quando ela quiser Passar um domingão Com ela em casa Pra sempre ser a minha amada Sei que cê reparou No meu estilo Tenho tatuagem Mas não sou bandido Se eu curto rap Curto sim, sogrão Mas também me amarro Naqueles modão O meu boné Pra trás Não diz nada Minha roupa rasgada Não diz nada Mas a minha tatuagem Até pode dizer O nome da sua filha Como pode ver O meu boné Pra trás Não diz nada Minha roupa rasgada Não diz nada Mas a minha tatuagem Até pode dizer O nome da sua filha Como pode ver Galbinho Barão, a nobreza dos paredões Galbinho Barão, falando de amor Live solidária de Galbinho Barão no dia das mães Talvez não seja a melhor declaração de amor Mas uma coisa é certa, a gente combinou Teu sabor igual não tem, tudo em você convém Você me faz bem, você me faz bem Então vem, daquele jeito gostoso vem Tua sentada é foda neném, igual você não tem Que o que você tem, que as outras não tem Você me faz tão bem, você me faz bem Talvez não seja a melhor declaração de amor Mas uma coisa é certa, a gente combinou Teu sabor igual não tem, tudo em você convém Você me faz bem, você me faz bem Então vem, daquele jeito gostoso vem Tua sentada é foda neném, igual você não tem O que você tem, que as outras não tem Você me faz tão bem, você me faz bem Galbinho Barão, a nobreza dos paredões T.W. Estúdio É nóis Meu produtor me fala o mais estourado da Barra Riva Respeitinho DJ, vai Toma, vai Essa vocês conhecem Só mudei o ritmo Ao cair no mundo, aprendi a amar sem ter experiência Me deixei levar na paixão por engano sem ver consequência Não pensei que o mundo era tão difícil viver pra aprender Ao errar na primeira opção, apanhar para amadurecer Foi minha falha, eu cansei Pegue suas coisas e vai embora de vez Só quero ser amado Se não me ama, saia da minha casa Só não quero ser palhaço Toda vez que vê, chega com a mesma cara Sem satisfação E aí, G? Apanhando vou aprender Vou deixar de sofrer Um dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco pra mulher safada Apanhando vou aprender Vou deixar de sofrer Um dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco pra mulher safada Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Claudinho Barão, a nobreza dos paredões Já pensou no seu presente no dia das mães? Eduardo Joias Ao cair no mundo aprendi a amar sem ter experiência Me deixei levar na paixão por engano sem ver que sequência Não pensei que o mundo era tão difícil viver pra prender Ao errar na primeira opção apanhar para amadurecer Foi minha falha, eu cansei, pegue suas coisas e vá embora de ver Só quero ser amado, se não me ama saia da minha casa Só não quero ser palhaço, toda vez que vê chega com a mesma cara Sem satisfação Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Um dia vai querer ser amada, todo castigo é pouco pra mulher safada Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Um dia vai querer ser amada, todo castigo é pouco pra mulher Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Cláudio Lovarão, a nobreza dos Pai 2 Frigo a frango, dona Valda, beijo Só dá mais um, DJ, que eu tô gostando, vai Aqui nesta casa, sentado entre quatro paredes no sofá da sala Meu parceiro, GG, show! Eu penso, porque teve que ser assim Se na realidade eu gosto dela, ela gostava de mim O tempo passou e o meu amor foi embora Eu fico aqui sofrendo, chorando, me maldizendo O culpado fui eu, sim, senhor O sofrimento de mim já tombou de conta Eu passo a noite em claro lembrando dessa dona Que só de me olhar um tempo atrás me conquistou Agora sofri também, choro por não assumir esse amor Tô muito pensativo, eu tô pensando nela O meu se encaixa perfeitamente no dela O que é que vou fazer pra se reconstruir? Amor igual a esse, nunca vi de sentir É o Glaubinho Barão O tempo passou e o meu amor foi embora Eu fico aqui sofrendo, chorando, me maldizendo O culpado fui eu, sim, senhor O sofrimento de mim já tombou de conta Eu passo a noite em claro lembrando dessa dona Que só de me olhar um tempo atrás me conquistou Agora sofro também, choro por não assumir esse amor Tô muito pensativo, eu tô pensando nela Os meus beijos se encaixam perfeitamente no dela O que é que vou fazer pra se reconstruir? Amor igual a esse, nunca vi de sentir O sofrimento de mim já tombou de conta Eu passo a noite em claro lembrando dessa dona Que só de me olhar um tempo atrás me conquistou Agora sofro também, choro por não assumir esse amor Tô muito pensativo, eu tô pensando nela Os meus beijos se encaixam perfeitamente no dela O que é que vou fazer pra se reconstruir? Amor igual a esse, nunca vi de sentir Bobinho Barão é show! Ai, gostoso! Ô DJ, vamos fazer um negócio diferente? Mandar um alô pra galera de Natal Tia Fabi, completando ano hoje Parabéns, tia É nóis, Alanzinas e encomenda Rafael do Paredão Com o parceiro Pietrinha, amor Te amo, vida DJ, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vai, vai, vai Eu vou ver se eu sei Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tocam os seus lábios, giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração será só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Faz muito tempo DJ O que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tocam os seus lábios, giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar E o meu coração E o meu coração jamais vai esquecer Você é Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Claudinho Barão Hoje não dói mais Hoje não dói mais Não tem mais eu e você Tá facinho de entender Tá facinho de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi mais, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Claudinho Barão A nobreza dos paredões O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá facinho de entender De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Sua amiga que você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Sua amiga que você Cláudio Barão Cláudio Barão A nobreza dos paredões Vou bagunçar aqui Já vou tomar uma dose Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não consigo acreditar Me deixando assim Me deixando assim Ou não me disse que era Vou começar É hora de ser feliz Não te quero Vamos tirar a onda É o Valvinho falando de amor Natanzinho, bora Natanzinho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Ou me enganou demais Vamos brindar, gente Esquece, por favor Não dá mais sua roda lá atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Valvinho falando de amor DJ Alisson É o Transão falando de amor É o Vitinho Cachaça realeza Melhor que tem, DJ Tomar dose pra ver se é boa, man Rapaz O negócio é bom Seu Carlos, meu patrão Clavinho Barão A nobreza dos paredões DJ Pra quem era só esqueminha Sabe o que é que eu faço? Eu faço o que eu quiser Achaça realeza é boa, de não Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão pra... Toma Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a roupa Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a... Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a roupa Vou passar a vida toda Chama no piseiro, meu DJ Era só esqueminha Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo Se ferrou O DJ apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Vou passar a vida toda Gol, brindes A marca do sucesso Agora bate o gol Estourou esse copinho Vai Chamando o beat, meu DJ Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite Foi eu, foi eu, DJ? Coisa boa Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando Aqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amantes Ou amigos O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amantes Ou amigos O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Vou ver se eu sei Claudinho Barão A nobreza dos paredões Hoje me disseram Tá conseguindo fazer, Mauro, seu passinho? Vem cá, vem cá Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Daqui a pouco Bota o teu No apresentador pra dançar aí, vai Falaram bem do cheiro do seu Quem dança é ele, viu? Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amantes Ou amigos O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amantes Ou amigos O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Sua melhor versão tá deitada comigo Que a gente é amantes Ou amigos O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Bora lá, meu treinador Galera do VF4 Bora, o Berdan Serra Tamo junto, hein, pai Comissão de Caporã aí, é nóis Claudinho Barão A nobreza dos paredões Eu tô gostando de mais, bó Olha Guga, essa é pra tu, Guga É o Galvinho Laram Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada E também sem dinheiro Amava a princesa A mais linda da terra Mas tinha Vou fazer assim que nela só Que nada era pra ela Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Queria agradecer ao patrão Eduardo Joias Cordãozinho, peças em ouro É com o Eduardo Joias Ele me deu até uma aliança de presentes Um, essa daqui Tem roda mais não, viu, Eduardo? Um conto de fadas O DJ tá empolgado Gostei do DJ hoje E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Vou fazer igual as coronas antigas Amava a princesa A mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Que nada era pra ela Diga, meu benzinho Se você, meu mariano E com todo carinho Comigo casaria Chama no marzinho Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Cadê aquele delay, meu deus? Vai, vai Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Chegou meu lanche J.M. Lanches Meu mesário Agora, pai Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Vou mandar essa música Pro meu amigo Gleitson Gleitson, essa é pra você Essa também vai pra Maius Que essa música perturba o juiz de Maius Vem vindo PJ Vai Dona Doura Isabela e Maria Quarentozinho Olha o piseiro, DJ Chama que é sucesso Só você O meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer O seu abraço O seu abraço Só você que tem O teu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for Vou subir Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta Volta, bebê Volta, bebê Então vai Vai Cláudia Claudinho Parântico Cláudio A nobris Parântico Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo dizer O seu abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Então vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta um Cláudinho Cláudinho Para um A nobreza Fala no useiro Do barrão Cláudinho Barão Tá pisadinha Fala no useiro Do dj J.Carnero-Renor Gente, tô gostando do repertório, viu, Glaubinho? Menina, eu vim todo no estilo do passinho. Quando chegou aqui, eu dei uma renovada, não repasse de nada no repertório. Só o piseiro, o babadeiro, tava me acabando aqui. E acredito que vocês aí também estavam se acabando. Gente, é o seguinte, agora eu tô mais calmo, que eu já tomei uma dose ali de realenza, cachaça. Melhorei até da garganta. Eu nem me apresentei. Foi tão corrido, fiquei tão nervosa. Ó, sou Maílson Melo, sigam lá no Instagram, maílson__melo, tá? Tô apresentando aqui essa live do Glaubinho Barão. Já peço desculpas a vocês, que no início da live eu nem falei meu nome. Mas agora eu tô mais relaxado, que eu já tomei uma lapada de cana, né? Tem muito cachaceiro aí na live, que tá sofrendo, que eu tô vendo ali os comentários no YouTube. Então, vamos lá. Já vou agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores que chegaram junto, certo? Aqui do Glaubinho Barão, pra essa live acontecer em homenagem ao Dia das Mães. Uma live solidária. Tá aí na tela de transmissão. Então, o Pix, certo? E a conta bancária, você que ainda não fez sua doação, façam, que a gente vai ajudar, tá? Muita gente que tá precisando nessa situação que a gente tá passando, que não é fácil. Mas, se Deus quiser, todo mundo vai passar e a gente vai voltar a ficar livre, tirar, parar de usar máscara, andar na rua, poder abraçar, poder beijar, poder dar cheiro. É só o que todo mundo quer, se Deus quiser, e isso vai acontecer em breve, não é isso? Então, gente, deixa eu falar aqui mais uma vez dos patrocinadores. Eu vou falar agora. Vocês estão vendo esse cordão que tá aqui em mim? Não sei se dá pra dar um foco. Se dá pra focar. Aqui no meu pescoço tem mais de 10 apartamentos. Não posso falar o valor, porque senão vocês vão se assustar. Mas esse cordão aqui é ouro, viu, que tá aqui em mim? Ouro puro de Eduardo Joias, que arrasa. E aqui tem algumas peças, ó. Vou mostrar a vocês. Quem ainda não comprou o seu presente pra o Dia das Mães, ainda dá tempo de ir lá no Eduardo Joias. Isso mesmo, vou passar o endereço aqui pra vocês agora. O Eduardo Joias fica na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 213 Loja 06, Via Mar Shopping, Manaíra. Gente, Dia das Mães está chegando. Ó, tem essa pulseira aqui, ó, linda. E é tudo a ouro, viu? Já está há mais de 10 anos no mercado o Eduardo Joias. Ó, que lindas essas pulseiras. Vocês podem comprar lá pra dar de presente à mãe de vocês. Olha esse brinco aqui, esmeralda. Menina, é esmeralda, viu? Esmeralda! Tá espaçada que o Eduardo Joias, ele arrasa, ele fecha. Gente, é tudo a ouro. Aqui, ó, 10 apartamentos tem aqui, ó. Meu pescoço, pesado, mas eu estou aqui, fina, olhando pra vocês com cara de rica. Quem é Juliette, né, perto de mim? Ninguém, eu já tenho já uma joia. Conheço o Eduardo há mais de 10 anos no mercado. Podem confiar em Eduardo Joias, que ele é maravilhoso. Procurei lá, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 213 Loja 6, Via Mar Shopping, Eduardo Joias. E Boninho tá me falando aqui que a filha, né, de Eduardo Joias, doou 10 cestas básicas. É isso mesmo, Boninho? 10 cestas básicas. Eduardo Joias doou 10 cestas básicas. Eu vou repetir. 10 cestas básicas. Gente, doação babadeira de Eduardo Joias. Quem fecha ele. Procure, se você quiser uma joia, pra o Dia das Mães, pra você presentear, a sua mãe merece. E também já aproveita também, porque tem o Dia dos Namorados, né, dia 12 de junho. E aí, se você quiser presentear seu namorado, sua namorada, com a joia, um anel, um brinco, um cordão, um colar de ouro. Puro ouro, viu? Puro ouro. Eu não tô brincando aqui, não. É verdade. Quando eu sair daqui, tem três seguranças me esperando, porque é babado essa joia banhada a ouro. E eu vou falar aqui mais alguns patrocinadores. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Pra vocês, ó, falar mais e agradecer aos outros patrocinadores, certo? Como eu falei pra vocês, foram vários patrocinadores. No início eu falei alguns, agora eu vou falar outros patrocinadores, que é M Fretz, Panificadora Almeida, Mateuzinho Estúdio, Estúdio, TW, Top Brinds, Estrela Produções, Santos Turbos e Conexões, Supermercado União, Liberdade Motos, Cachaça Realeza, que tá ali na taça maravilhosa, que já tomei uma lapada, Caldinho Beach Bar e Restaurante, Joelson e Knox. E falar também pra vocês que a nossa equipe está, todo mundo aqui da equipe, viu, gente? Está dentro das orientações da OMS, usando máscara e álcool em gel, certo? A gente aqui, eu, o Glaube e o Barão estamos sem máscara, mas a gente está testado, certo? Não estamos com Covid, não se preocupe. E aqui, a produção, os câmeras, todos estão com máscara e álcool em gel. A segurança está garantida. E vamos lá, voltar pro... Tem mais algum recado? Posso voltar pro Glaubinho? Vai continuar com a... Mas, mas, peraí, meus. Ei, DJ, mostra aí, DJ. Olha o que chegou aqui pra gente agora, de JM Lanches, Mana e Josa. Segura aí, DJ. Ah, agora gostei, DJ. JM Lanches, a melhor lanchonete do Roger e de João Pessoa, mandou esse x-tudo aqui pra mim, um cachorro quentezinho, né, DJ? João acabou de deixar aqui. Eu vou dar uma mordidinha pra ver se tá bom mesmo, Maurício, eu vou fazer inveja tu. Menino, inveja pura, viu? Isso é o que? Um x-tudo, é? Ih, não manda pra mim, não, JM, não, que eu tô ôca, ôquíssima. Valeu, Mana, valeu, Josa. Guarda aí, DJ, que depois eu pongo. Gente, marcaram pra mim chegar aqui de 5 horas da tarde. Josa, Mana, manda pra Maílson, que o Maílson tá com fome, né, mano? Tô com fome. Quando a gente sair daqui, a gente vai lá. Eu posso terminar a minha fala? Obrigada. Gente, eu tô aqui desde 5 horas da tarde. Falaram que ia ter lanches, gulosei, mas então eu já vim sem almoçar, tá? Então, JM Lanches, manda pra mim um x-tudo, pode ser até um x-bug, um copo de refrigerante, refri, não ligo não, viu? Não tem babado comigo, não. Porque Glaubinho já tá se acabando aí de comer. Vai chegar, Maurício. Mas vai cantar mais, viu? A galera ali tá mandando um alô. Já, já vou mandar um alô pra vocês, gente. Não se preocupem, eu tô de olho nos comentários, ali no YouTube. Mas é fino, viu? Eu tô muito fino. Canal no YouTube, gente. Eu vou mandar um alô pra todo mundo, não se preocupem, tá? A galera aí que tá toda assistindo da Lajeiro Seco, a quadrilha, né? Que eu danço, todo mundo aqui. Menina fez show. E várias pessoas das produções. Carlinha, um beijo, Carlinha. Se eu não mandar um beijo pra ela, ela não vai dançar comigo. Então, Carlinha, um beijo, tá? Glaubinho. WM Climatização, alô pra... Manassés e o Ellison. O Ellison cobrou o alô hoje. Ei, Ellison. Tá vendo aí como deu o alô, boy? Guga recomendou, mandei. Guga tá comigo hoje, me ajudando aqui na produção, meu produtor. Guga hoje. É, Guga é... Tu sabe, né, Maurício? É o famoso... O famoso Xunga, né? Quem gosta de Guga é a cega. A cega diz que já tá por aí, viu? É, a cega tá por aí. Eu só não sei onde ela tá, mas ela tá por aí. Xunga Produções e ar-condicionados, né? É fechação, viu? Gente, vocês já já vão fazer a propaganda desse ar-condicionado babado. Que, inclusive, tá ali. Eu vou tentar botar aqui do meu lado pra mostrar pra vocês. Chegou mais recebidos. Eita, menina! Lá do meu amigo, Márcio. Do lado de Pereiras Bar, lá no Roger. Eita, no Roger. Tem uma roxonete. Eu esqueci o nome, eu vou dar uma olhadinha ali. Márcio, me desculpe, mas daqui a pouco eu vou falar. Olha o que chegou pra gente, Maurício. Quero ver, menina. Eita, moleque. Fica babando aí. Um ovo de codorna e tudo, batata frita. Didi. Gostei. Vou até olhar aqui os comentários do povo. E, Didi, eu vou comer isso aqui sozinho. Isso aqui. Mostra pro povo. Isso aqui vai só pra gente. Levanta cuidado pra não cair, né? Se cair, eu pego, eu como igual. Tu quer dar uma mordidinha, Márcio? Eu vou dar um pedacinho a tu. Vai, vai. Pega o ovinho. Maravilha. Pronto. Eu vou dar ele pra ele não matar fome dele. É de onde esse lanche que foi recebido? Fala aí de novo. Lá do meu amigo Márcio. Márcio. Márcio, vou falar a logomarca dele já, já, viu? Então vamos de música? Vamos. Bora. Ok. Bora. Vai, G. Dançar. Claudinho Barão. A nobreza dos paredões. É diferente dos iguais. Começou lá, Hértil. Vamos juntos. Desejo a você. Mãinha, te amo. O que há de melhor? A minha companhia. Pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar. Passagens pra viajar. Pra gente se perder. E se encontrar. Brisa, boa. Vida e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Bora, sai, milho. Brisa, boa. Brisa, boa. É bom demais. O meu melhor lugar sempre foi você. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua caramestade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. O que há de melhor de ti? A minha companhia. Tá ligado, né? Pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar. Passagens pra viajar. Vamos viajar, meu irmão. A gente se perder. E se encontrar. Vida, boa. Brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Vida, boa. É bom demais. O meu melhor lugar sempre foi você. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua caramestade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Pietra Lira é o meu abrigo. Claudinho Barão, a nobreza dos paredões. Mimala, mimala. Tá doendo? Tá com covid, caralho? Senta que nem isso. Chamando o piseiro do barão. Olha o swing. Olha que o forró pra ser bom tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo bebado, já querendo dançar. O paredão ligado e nós voltando pra adorar. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, já beba querendo. Paredão ligado e tomou. Eru, 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 o povo gosta do piseiro. Eru, eru, o ovo é a cachaça realeza. Eru, 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 o povo gosta do piseiro. Poeira levantou. Espeito, DJ. Eru, 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 o povo gosta do piseiro. Eru, 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 o povo gosta do piseiro. Eru, 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 o povo gosta do piseiro. Poeira levantou. Respeito o Barão Gló Tem que ser do interior A botava chamando e a poeira levantou As minas tudo bebado já querendo Paredão ligado e o Glóbio vai é tocar Porra pra ser bom, tem que ser do interior Botava chamando, a poeira levantou As mina tudo bebadou, já querendo dançar O paredão ligado e vai mamã Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantou, respeita Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Com o Maílson Mello Melhor apresentador de live da Paraíba Respeitei, viu? Maílson no Youtube E gente, deixa eu mandar um alô aqui Jaciara Xavier Meu patrão Pedro Henrique Eu acho que é meu diretor geral do VF4 Alô Pedro, tamo junto Toquinho, serve moto, Toquinho Vou deixar a moto aí, a turista aí Pra dar um grau aí, viu pai? Tá ligado? Alexandre, lá da Loja dos Parafusos A galera da Loja dos Parafusos, meu DJ Faz parte lá, família Galera, gente boa demais Então, DJ Essa música Essa mulher é só a dofa Não tem como não É a cachaça realeza Já cansei de dizer pra você Agora não Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Eu vou me distrair Vou me divertir Não sei o nome de hoje Eu vou ser a bola da vez Que o DJ Deixou passar Eu vou me distrair Eduardo Joias Vou me divertir Esse cordão aqui tá valendo mais que eu Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo Eu não fui nada Minha jogada Só tava errada Só o DJ Fazendo gol Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Pietro, amor Te amo, filha Dona Lourdes Me parabéns Foi seu aniversário ontem A senhora merece tudo de bom, tá? Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Eu vou me distrair Vou me divertir Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo Eu não fui nada Minha jogada Só tava errada Só você Fazendo gol Tati Melo Só faltou o Google Pra dançar comigo aqui Que amor é esse Me deixe O cara tem protogonhacinho Alguém já o iPhone Me deixe Me deixe Que amor é esse Me deixe Segura aí, gente Vou só mandar um alô aqui Pra Lidiane Santos Lá da Bahia A mãe do meu parceiro Clayton Do VF4 Alô, Clayton, irmão Tamo junto A galera do América VF4 lá em Caporã Meus parceiros lá Não vou citar nomes Porque se eu não falar em um Todos vão ficar com raiva Mas eu vou mandar um alô Passinho Respetem É nóis Meu parceiro Albertan Técnico lá Vitinho, supervisor Meu supervisor moral A galera do VF4 aí O Valber Cabral Treinador Ricardinho Sem exceções Queria mandar um alô Pra Nilcinho Nilcinho Ainda dá tempo de você chegar E vir me ver, viu pai Ei, gente Eu quero tirar a onda Vai Vai, vai, vai Realme Eu gosto de dançar Forró beijando Mas cadê a mulher? Deu águia Mas eu quero dançar Forró beijando comigo, mas Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Se eu soubesse dançar Forró, meu Deus Ela me respondeu Quero dançar com o transão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró Joga um dele aí, meu mensário Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser uma Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró Hoje mato meu desejo Então me mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo É aquele doce pra lá pra cá Assim É dançar forró Beijando Cláubinho Barão A nobreza dos paredões Cláubinho Barão A nobreza dos paredões A nobreza dos paredões A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Mas quando é quem vai pegar? Toré grande não importa a gente Chama na canhota Puxa o rabo a mão Entorta Adivinha quem ganhou? Ô novinha Me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavale não Vou montar logo vai Daqui a pouco eu tenho uma bomba Pra dizer a galera do Roger Ô no galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Rogério vai noiva Menino Ô monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebola 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 Pro pai Monta logo vai Monta logo vai Ô vai quicando Rebolando No galope do papai A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Mas quando é levar vai O Toré grande não importa a gente Chama na canhota Puxa o rabo a mão Entorta Adivinha quem ganhou? Ô novinha Me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo E vem comigo vai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando Rebola Monta logo Monta logo Monta logo Vai quicando Rebolando Bora Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando No galope do papai Chama Essa daqui é o assunto mais comentado do Twitter Rapaz Gente, meu produtor conversa comigo aqui, vocês nem sabem É bom demais Claudinho Barão A nobreza do story 2 Andar de carrão, tem casa de praia, viajar de avião Tomar vinho com a gata, cartão sem limite, estourar no Instagram Pode ser quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo com meu jeito Bora, tia, gente! Mulher de modigênio Olha aqui, mas eu sou assim, moro no interior Sou matuto raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe que eu gosto Eu não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Olha o swing do DJ Alô tio rato! A gente toma uma manhã, nós dois Anda no Celtinha, tem casa de praia Viajo de avião, a gente toma é cachaça Carção sem limite, estourar no Instagram Pode ser quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo, tem sotaque brejeiro Tem quem não gosta... A gente tá de mão dessa gente, burrana Segura aí! Olha seu marco! Não troco minha cachaça E todo mundo sabe, é a cachaça realeza Verdadinha de verdade Olha o suco! Menino! Pensa o suco! Eu não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Ô, ciência! Eu sou matuto mesmo Eu sou matuto de verdade Eduardo Joias! Menino, eu tenho dinheiro aqui de comprar um avião e ninguém sabe Eduardo Joias! Meu patrão Meu amigo Segura aí, gente, segura aí que eu vou bagunçar aqui o negócio Segura aí, gente, Diego Eu vou dar um beijinho em tu já, já Se todo mundo segurar Conecte Virtua Meu amigo Miguel A Conecte Toda João Pessoa Quase toda João Pessoa já, né? Um link muito bom Fibra ótica Você que quer adquirir Conecte Virtua Vai no nosso direct no Instagram Que eu vou mandar o contato deles lá É o 083-98743-8051 Então Não deixa de ir lá Uma HVCD também, meu parceiro Eu baguncei aqui Eu baguncei Porque eu sou bagunceiro mesmo Maílson tá na outra ilha Mas vou chamar ele aqui pra me ajudar Vamos bagunçar, Maílson? Rapaz Uma HVCDs Mandou uns carregadores aqui de celular Tipo C Carregadores normais Olha Rapaz Eu não tinha visto isso não, Maílson Vem cá, Maílson Perto de mim Olha essa caneca com o nome Feliz Dia das Mães Dá top brinde Mas aí tu vai olhar Olha o outro lado Quem tem Galbinho Barão É pra uma mãe especial Uma dessa daqui Eu vou tirar pra minha mãe Vai ganhar essa caneca, viu? Já já vai ser sorteada Tirar pra minha mãe Eu vou já já explicar Como vai ser o sorteio Essa caneca E esses brindes que estão aqui Vai A mãe vai ganhar Galbinho Barão numa caneca Figueroa Vai tomar o café e o chá Galbinho Barão Então vamos dizer Figueroa da top brindes Olha Providencie fazer uma pra minha mãe urgente Viu? Urgente Com a foto da sua mãe? Não, desse mesmo jeito Ah, do mesmo jeito Botar a massinha Miriam, eu te amo Isso Porque essa daqui vai pra mãe Das pessoas que estão aí Assistindo e conferindo essa live Babadeira Pet Shop da Ana Mandou também aqui uns presentinhos Tenho duas, viu? Duas filhinhas maravilhosas Pra uns cachorrinhos Um beijo, inclusive Nicole e Biosê, minhas cachorras Mandar um alô também pro meu, né? Esse brinde aqui eu queria, mande Harry Olha o nome dos cachorros Harry Hulk E Zeus Olha o nome dos cachorros O melhor é o nome, viu? O Ebson Mandar um beijo pra Billy Billy é o nosso filho mais novo Afilhado É o mascote da banda agora, né? Billy? É Então daqui a pouquinho a gente vai dizer Quem foi o Felizardo Que ganhou esse negócio aqui pro seu cachorrinho Eu vou explicar já, já Mauricéia Tem uns brindes da Mauricéia Explica aí, Mauricéia Quando for pro próximo bloco Eu vou deixar de comer Eu vou beber Não, você vai cantar E no próximo bloco vai ser minha vez de falar Agora é a sua vez de canto Porque eu queria Certo? Eu vou explicar bem direitinho Todos esses brindes aqui Eu tô querendo se aproveitar Tá? Você tá querendo bagunçar aqui o negócio A gente tinha um roteiro, viu? Boninho fecha com a cara da gente Vai cantar, meu amor Que o povo quer dançar E fechar em casa Então fiquem atentos no recado de Maílson Que daqui a pouco tem cachaça Ah, meu Deus Deixa eu beber, deixa eu beber Eu posso beber? Tome sua dose do suco De framboesa Esse suco aqui sabe de que é? É não É não? Essa jabuticaba aqui Só tem na Rússia Maçã Jabuticaba com maçã preta Nossa Essa é boa, viu? Essa que é boa A cachaça realiza Maílson Tu já tomou minha vez demais Agora eu vou cantar Tá bom, obrigada Tchau Vai, DJ Solta esse negócio aí, caralho Vai Essa música é do meu padrinho Louro Santos Onde o senhor esteja padrinho O senhor esteja sempre orando por mim Gostava do senhor demais O senhor foi um pai pra mim Na música Te amo, padrinho Oh! R.P. 2 Amigo, estou ligando pra você Para de falar do meu amor E disse que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo São coisas do destino e não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar, amigo Que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amigo é pra essas coisas Alô, Ender Vitor Santos Tamo junto, irmão Você mora aqui, meu velho Sinto muita falha do Louro Santos Muito, muito Meu padrinho Chega eu chorei aqui Tenha calma, amigo Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo São coisas do destino e não tem como fugir Esse contratempo só que entende a gente Fugir, né não? Mas acho que vai ser melhor Bora cabeça É nóis Pode chorar, amigo Acho que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar, Guguinha Que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amigo é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas Hora e dois DJ, tem mais um? Tem mais um? Eita DJ, o repertório de padrinho, né? Meu amigo Vou só dizer uma coisa a vocês Quando eu viajava com o Louro Todo show dele Eu fazia participação com ele Era tão bom, velho Que Pra mim Foi muito gratificante Aprender muitas coisas Que eu aprendi com ele E hoje eu sei um pouco Do que eu sei na música Por conta dele Louro Santos Te amo, padrinho Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade De dar amor De dar amor eternamente Quero te falar Que eu já me decidi É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solitão Eu só penso em você Eu só sei amar você Isso é Glaubinho Barão E Louro Santos Chego do trabalho Tomo banho E saio a noite Novamente 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 A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solitão Eu só penso em você Com você vou ser feliz DJ Vai É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solitão Eu só penso em você Iê Eu só sei amar você Iê 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 Essa paixão Eu sou completamente louco por você Em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você Iê 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 É nóis Segura aí DJ Rapidinho Almi Almi É entre É entre Galera Galera que sempre Galera que sempre tá comigo Então A galera da pelada Pelada dos aposentados Domingo tem O Gobinho vai estar lá no show Então solta a música DJ Agora eu vou cantar Vai Faz uma semana que eu tô te ligando Bora Gufarias Bora sapinho Eu te mando mensagens Você visualiza E você nem Você quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar pra minha vida Alô 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 Puxa uma moda Que o Gobinho Quer se embriagar Roda esse Gê Um iPhone Prazer Hoje não tem saideira Traz cachaça Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o Glauvinho vai se embriagar Com a cachaça realeza Hoje não A cega tá te esperando, hein? Traz cachaça pra minha mesa A cega disse que ia gunga, gunga em tudo da quadrilha Eu tô sabendo Que o Almir vai se embriagar Vai tomar uma dose hoje O pé de açaideira Não Hoje não Tem não As cachaça O pé das mães A cama está nos esperando A cama está nos esperando E o mesmo Descendo Assim Vem me amar Não fique mais Não fique mais Longe Deixando a mão Descendo até embaixo Assim Bem devagar Esqueceu de mim Cláudio Cláudio Barão Os Reis do Brega Quero abraço Sou fã demais Sou fã Fã de verdade Sou muito bacana Sem curtir o Reis do Brega Eu não fiz nada Pode soltar a música Eu tô falando Mas pode soltar, rapaz É É É Alô MC Sherdo É nóis Olha Guga Nega Nega Tô Passando a ponta preta Balado Nega Teu sorriso É muito embaçado Nega Passando a pipa O teu jeito Me deixa Balado Nega Deixa eu relatar o fato Gosto quando você cai Senta aí Rebola e não quer parar mais Mulher Desse jeito Tu enlouquece o pai Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Gosto quando você cai Senta aí Rebola e não quer parar mais Mulher Desse jeito Tu enlouquece o pai Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu Pela de você nua Fazendo saliência Matheusinho das teclas Pela de você É nóis Lula material de construção Vanificador Almeida Tô agamado no teu Rebolado Nega Teu sorriso É muito embaçado Nega O teu jeito O teu jeito Me deixa Balado Nega Gosto quando você cai Senta aí Rebola e não quer parar mais Mulher Desse jeito Tu enlouquece o pai Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Gosto quando você cai A melhor cachaça da Paraíba Cachaça realeza Menino tem um tal de vaqueria na realeza que é bobo Eu tô aqui não viu Eu tô em Beverly Hills Olha o helicóptero Tô chegando em Dubai E aí galera que tá assistindo Vocês estão gostando Dessa live de Glaubinho Barão Tô vendo a interação aqui no YouTube Tô vendo os comentários Já já Eu vou mandar o alô Tá? Todo mundo que estiver aí no YouTube vendo Eu vou mandar alô já já Pra todos vocês Quando eu for eu vou falar aqui Tá certo? Antes disso Eu quero agradecer mais uma vez A todos os patrocinadores Né? Que contribuíram pra essa live acontecer A live do Glaubinho Barão Especial Pra o Dia das Mães Quero mais uma vez Mandar Um beijo Pra todas as mães De todo mundo Que tá aí assistindo Um beijo novamente Pra minha mãe Que deve tá lá em casa Maravilhosa Louca Tirando foto Filmando Me vendo aqui Fechando nas câmeras E é o seguinte Eu vou falar agora Eu disse a vocês Que tinham ar-condicionado aqui Ó Apareceu Tá? A produção aqui é babada No instante desenrola Já veio aqui Esse ar-condicionado da WM Isso mesmo Deixa eu desbloquear aqui Pra falar pra vocês Que tem todo o script Bem bonitinho Pra explicar Sobre os ar-condicionados É pré-instalação Instalação Limpeza E conserto de ar-condicionado É com a WM Climatizações A melhor da região Se você quiser O contato É só entrar em contato Pelo telefone 98816 6783 6783 Vou repetir Vou repetir pra vocês anotar Tá? 98816 6783 WM Garanta o melhor serviço E preço Tá passando calor? Não hesite em chamar Essa empresa de qualidade E responsabilidade Assinado Xunga Gente, ele arrasou, viu? E tem uma dica da WM pra vocês Vou mostrar agora pra vocês aqui, ó É o seguinte Você também pode fazer a limpeza do seu filtro em casa Isso aqui é o filtro Você pode descartar aqui, tá certo? E aí você pode mesmo fazer a limpeza Pra o rendimento do seu ar-condicionado Isso é um filtro Você mesmo tira Essa pecinha aqui que é o filtro E aí o rendimento do seu ar-condicionado Fica melhor Tá? Isso é uma dica da WM E na WM não é brincadeira não, viu? É chuva de close Então vamos lá E agora eu vou falar mais um pouquinho Certo? Eu vou explicar Pra vocês que estão aí interagindo No canal Sobre como vai ser O sorteio dos brindes Então eu vou sair aqui dessa câmera Vou pra câmera 5 Deixa eu me afastar aqui um pouquinho Tá ok Aqui agora Tá bem Close já Vamos lá Gente, é o seguinte E o sorteio Tá? Da caneca da Top Brinde Temos também aquela bolsa térmica Com produtos da Mauriceia Dentro da bolsa térmica Certo? E tem aqui também Do Pet Shop da Ana Esses brindes Vai ser o seguinte A gente tá de olho no canal Do Glaubinho Barão Vocês que estão comentando A gente vai selecionar alguns nomes Das pessoas que estão interagindo E aí depois o Glaubinho vai postar No Instagram dele Glaubinho Barão Oficial Ele vai postar alguns nomes Que foram selecionados Das pessoas que estiverem interagindo No canal do YouTube do Glaubinho Na live Certo? Vou repetir As pessoas vão estar As pessoas que estão interagindo Eles vão pegar uns nomes Vão selecionar Ok, esses nomes E aí quem tiver interagindo Vai estar concorrendo ao sorteio Desses brindes aqui Então fiquem atentos Que amanhã Ele vai divulgar alguns nomes Para os nomes que foram selecionados E aí depois vai ter o sorteio De quem ganhou os brindes Ele vai explicar bem direitinho Lá no Instagram Diga aí A gente vai fazer uns sorteios Eu vou fazer assim Mudou Daqui a pouco Não, a gente vai fazer desse jeito Que você tá fazendo Eu entendi tudo o que você quis dizer Ok Só que a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um brinde Para quem fizer assim Deixa eu ver Tem vários brindes Certo Pronto, a gente faz assim Vamos pegar um brinde diferente? Pronto Vamos pegar uma caneca dessa? Pega a caneca A caneca Quem estiver assistindo no YouTube Vai fazer um comentário Sobre o Dia das Mães Falando sobre o Dia das Mães O comentário mais lindo Que eu... Vou voltar aqui A gente vai fazer Entendi O melhor comentário Em homenagem às Mães A gente vai fazer o sorteio Vai ser selecionado Tá E a gente vê qual que vai ganhar a caneca Pronto Depois ó Tem um carregador tipo C De MAGAI VCDs MAGAI VCD Carregador tipo C Ó Carregador turbo tipo C Aqui ó MAGAI VCDs Então A gente vai fazer todos do mesmo jeito O melhor comentário E quem vai falar O ganhador é você Certo Sou eu que vou anunciar né Eu tô aqui de intrometido Falando com o Tico do Salve Pronto Tá ok Então Recapitulando A pessoa que deixar a mensagem mais bonita aí no canal Na live do Claudinho Barão A frase mais bonita né A mensagem pra sua mãe Vai ser selecionada pra ganhar o brinde E eu vou anunciar Tem também ó Pro seu pet Lá do pet shop da Ana Nem as minhas cachorras tem viu Um negócio desse Eu comprei um desse pro meu cachorro Não deu meia hora Ele rasgou todo Deixa eu mostrar aqui mais aqui Deixa eu tirar esse balão Vou dar uma bagunçada aqui viu gente Maílson Esse da Mauricéia aí Mas é só pra mostrar os brindes Que vem da Frigo Frango Que é uma parceria com a gente Frigo Frango Mauricéia Mostra aqui esse chapéu que eu vou pegar a bolsa térmica Ó Pega a bolsa térmica Essa bolsa é babada E tem brindes aqui dentro Esses brindes da Mauricéia Vem lá do Frigo Frango Que é uma parceria da gente com o Frigo Frango E com a Mauricéia Ela vai doar quatro frangos com bolsa térmica dessa pra vocês Na chuva de frango viu Então você que quer fazer aquele franguinho no forno No dia das mães Quatro frangos mesmo é É Então a gente vai fazer Pra ganhar tem que fazer o que Maílson? Escrever uma mensagem linda A melhor mensagem para sua mamãe vai ser selecionada Não é peru não viu gente É quatro frangos Assado vivo Os ganhadores vão ser divulgados no meu Instagram Oi? Os ganhadores vão ser divulgados no meu Instagram Isso no seu Instagram É Se quiser pode ser divulgado no meu também Rapaz tô ficando famoso Gente me sigam Maílson Derlane Melo Já aproveitando né Já começou a propaganda Sigam lá Glaubinho Barão Oficial Vai no Facebook também Glaubinho Barão Oficial Glaubinho Barão Oficial Você quer falar no meu WhatsApp Não vai no WhatsApp Porque Rapaz Maílson Estou dizendo Rapaz Deixa eu te falar uma Maílson Você é só no ponto Boninho falando Eu só não vou chorar falando o nome dessa pessoa Mandando uns bales viu Sabe por que? Chegou meu ponto aqui O irmão do meu Um dos meus melhores amigos Que conviveu comigo No meu Juninho Misael Que hoje Deus tá lá em cima Dá vontade até de chorar pô Ele tem um salão Lá em Bahia Eu me esqueci o nome do salão Depois o meu patrocinador vai falar Meu amigo Jorge Vai doar Três Dias de beleza lá Selagem, escova Eita Prancha Vai ser um antes e depois de barbadeira Menino Tem que mostrar pra vocês esses brindes Eu vou falar que nem teu Vai ser ó Close Menino Essa transformação Nossa essa mão aqui A pessoa que ganha tem que ir já com o cabelo A barba enorme Um israelita Pra chegar lá Arrapar tudo Alisar e sair fino Belíssimo Né não? É que é pra valer a pena né Galera Na sua telinha aí Vocês que quiserem ajudar a gente aí Pra dar uma força Via PIC Conta bancária E também Todas as doações A gente vai reverter em cestas básicas Para as comunidades carentes Isso mesmo Importantíssimo Vamos ajudar Porque eu queria fazer essas doações Já amanhã Ou domingo Mas infelizmente Como não dá tempo Que a gente tem que comprar tudo Organizar tudo Final desse mês A gente vai estar fazendo as doações De tudo que for arrecadado de alimento De dinheiro Pra comprar alimentos Pra doar as famílias carentes A gente vai postar no nosso Instagram Não é querendo mídia E sim Fazendo Aquela doação Para as famílias que precisam A gente sempre procura ajudar Sabe por que? Uma boa ação Porque Maílson Eu não sei o meu dia de amanhã Isso nunca vai ser ruim Eu não sei o meu dia de amanhã Então Eu posso estar precisando Você pode estar precisando Que está assistindo aí Então Você também que tem Que está assistindo Ajuda Qualquer valor será bem vindo 2 reais 5 reais 10 20 Alô Vitinho Você disse que ia fazer uma doação aí Então tamo junto viu E agora vamos de música Eu posso mandar alô Gente eu vou voltar Posso voltar pra minha câmera? Eu vou atualizar aqui o canal Gente que agora é a hora de eu mandar alô Pra o pessoal que está aqui interagindo Né? No canal do Claudinho Barão Vou dar uma atualizada aqui E agora é o momento tá? Todo mundo que estiver aí Essa é a hora que eu vou começar a ler Os Abraço Alô Cheiro Podem escrever que eu vou começar a ver agora Deixa eu atualizar aqui Vamos lá E tem gente viu? Chuvas de comentário Vamos lá Já tem frases também aqui no canal Galera da produção fica de olho Que já estão mandando umas mensagens lindas aqui hein? É a hora dos Ó Deixa eu mandar um abraço Um abraço pra Nazaré Gledso Andinho Ian Festas Que é babado Alexandra Famosa cega Que está por aí em algum lugar Já acho que beba Esther e Júlio do Mussumago Alô Um abraço pra Julina Lajeiro Seco Mais uma vez Cleber Dantas nosso diretor já está aqui Já apareceu o comentário Um abraço pra galera Gente saudades né? Já chega junho A gente mais um ano sem quadrilha Mas tenho fé que isso vai passar E em 2022 a gente vai voltar aos ensaios Eu estou morrendo de saudade Todo mundo está morrendo de saudade Mandem aí gente Um abraço pra vocês Falem o nome de vocês Abraço pra Raquel do Bairro São José Menina Raquel Famosíssima Raquel viu? Um abraço pra Raquel do Bairro São José Grupo Boca de Alco de Mandacaru Mandacaru mesmo ou das cinco boca? Mandacaru Boca de Alco Eita falando errado menina Mais alô Deixa eu ver aqui Um alô pra Biel do Passinho Filho de Batista Vamos lá deixa eu atualizar E um alô também pra galera lá da Rua da Mata Que é onde a cega mora Glaubinho tá bom Chega de alô né? Vamos cantar porque senão o povo vai Até o bofe aqui riu Vamos agora cantar Deixa eu só até atrapalhar um pouquinho Galera Todos vocês Que estão Comentando Pra o sorteio dos brindes aqui ó Vocês Tirem o print das mensagens de vocês E mandem pra mim No direct do Instagram Aproveitem e me sigam lá Ou mandem pra Maílson também Tá Maílson Mello o Instagram Vocês seguem lá Manda todas as mensagens pra gente Que amanhã Vai tá saindo o nome de todos os sorteados Vou mandar um alô pra Rogério do Inox Comprou as alianças dele do noivado Lá em Eduardo Joias Rogério Tô sabendo que você vai novar Vou soltar a bomba no grupo Tudo no sigilo Pronto Então vamos cantar agora de música Mais um alô pra Caldinho Beat É um dos nossos patrocinadores Meu amigo Robério Já já vou falar novamente dos patrocinadores Mas a gente quer música Glaubinho Então vamos de música Essa música vai pra uma pessoa especial Que tá assistindo minha live Beijo bebê Te amo Apaixonando Fica comigo meu mel Bora lá Tira a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Bora três Zão! Zão! Lembra da nossa canção Essa música é o fim Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço do Glauvin Meu mel Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um seu Só Não vá Não saia De mim Que eu enlouqueço De vez Bora meu mensário! Chega mais pro Elionai Do seu olhar E pedir mais um Solta o delay aí meu mensário vai Que eu gosto Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um sei Que só É o Glauvinho normal Oh, 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 oh Do o adviser analogy Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado Eu ligo não, menino Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar O golpe tá aí, Maurício Cai quem quer Olha o piseiro do barão Galvinho Barão Galvinho Barão Tá pisadinho Bora lá, RT É nóis Meu treinador moral do seu PM O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha O que Alexia mandar Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha O que Alexia mandar Todo mundo já fez Até dançando Tá o meu DJ Essa versão aqui é nova É do Galvinho Barão É a Alexia no seu paredão O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Vai no chão Vai no chão Vai no chão Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Dá uma treinadinha Dá uma treinadinha É do Galvinho Pode dançando É do Galvinho Barão O que Alexia mandar Olha o piseiro do barão Voinho, voinha Me amo Dona Duiz, seu Nezinho Amo vocês, tão assistindo minha live, meus avôs Amo vocês O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Alexia mandar Bora Dornelis Esse é o momento que o DJ vai dançar Globo e o Varão, tá votando pra gerar Essa versão é nova, é do Globo e o Varão É a Alexia tocando no paredão Todo mundo vai fazer o que ele ou não mandar Todo mundo vai fazer Toma, olha ali nós O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Bora dançar, meu DJ Dá uma entinadinha 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 DJ, que dançar não bebe, né, gente? Que dança Vem lá, vem lá A nobreza dos paredões DJ Essa música do Gustavo Lima foi a pedido, pedido logo no começo da live Meu mesário, arrocha no delay aí, tá? Em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você tá carente Eu te uso e te devolvo no seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Eu sou um pouco mais esperto Não bater sem mim, então foge Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em algo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Jovem para o abençoar O fenômeno da atualidade DJ Alisson Santos O fenômeno da atualidade O sentimento tem algo que teoricamente Sabe o que, Jay? Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Jay, sou do seu atu Essa música toca no meu coração Que só faz amor selvagem Sem maquiagem O Jay sabe, menino, vai! É o Galvinho falando de amor Sem maquiagem O Alme Paulor Parei, pensei, quase travei Parei, pensei, quase travei Será que eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo, pegando, voindo, você fica contra a pessoa Mas não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Bora transar! E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Agora é Dilso Agora é Dilso Já tá bem, meu pai Vai dormir agora não, meu irmão Bora Camila, cunhada É o transão Quase travei Será que eu... Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Não toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Não toca, cê gasta o seu batom de cereja O barão bebe, ela beija O barão bebe e o DJ beija Eu bebo, eu bebo, e ela pode deixar, gente A retomando, cachaça realeza É o que vale Eu respeitei, Eduardo Joias Cadê o meu boneco, Eduardo Joias? Essa música é minha, cara Tá revirando as minhas coisas Fuçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco Minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Eduardo Joias A melhor loja de joias de jampa Tá quase ficando maluca Tá quase ficando maluco Bora, Valesca! Com paranoia na cabeça Com paranoia na cabeça Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde eu esteja Aonde eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com uma puta saudade de você, maluco E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Com uma puta saudade de você, maluco Pra onde você foi, Elidio? Pra quem você foi me iludir? Falando que ia Me deixou aqui sozinho Comprei duas realiza pra gente tomar, DJ Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já é mais de onze É quase Pensa que eu não vi você vazar Na palpinha vermelha, na twist do transão Letícia, Letícia Ohhhh Ohhhh É o Abinho Barão E o DJ Alisson Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei duas realiza pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na twist vermelha com transão A tatuagem eu vi de longe, bora transar! Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, Meire Doces, a mulher que faz os melhores bolos de João Pessoa Letícia, Letícia, e você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia É Meire Doces, Meire Doces, a melhor doceria de jamba J. Carneiro Renault, um dos meus patrocinadores oficiais, ele é Eduardo Joias Bora, doutor Eduardo, seu Jurandir Carneiro, vocês são feras demais É o Toquinho Serve Mod! E aí, gente? Quero já aqui começar agradecendo a todos vocês que estão fazendo as doações, certo? Não se preocupem que vai estar em boas mãos, muita gente vai ser ajudada, tá? Com essas doações que vocês estão fazendo, tá sendo lindo as doações que estão chegando aqui Então a live ainda vai ter mais um pouquinho, relaxa, só uma pausa Mas a gente vai voltar, vai ter mais músicas E aí, vocês vão ter tempo de continuar ajudando via Pix e Conta Bancária Que está aí na linha de transmissão na TV de vocês, certo? E aí agora eu vou falar com vocês o seguinte Vou mostrar aqui as peças do Eduardo Joias mais uma vez Que essas peças são de ouro, viu, gente? Vou mostrar aqui os anéis, cada anel mais lindo que o outro, ó Vê se dá pra focar Olha só os anéis lindos, todos de ouro, tá? Garantia permanente Você só vai encontrar lá na Eduardo Joias, olha só Essas peças são lindas e são todas de ouro Tem também brincos Como eu falei mais cedo Você quiser o presente da sua mãe, presente do dia dos namorados Já procura Eduardo Joias Vou mostrar aqui, ó Olha esse anel Que lindo pra você dar pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua amiga Lindo, 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 né? Eduardo Joias, vou passar o endereço, vou passar Instagram e contato Agora pra vocês, tá? O endereço fica na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 213, loja 6 Via Mar Shopping, Manaíra Telefone pra contato 8859 3521 Não esquece de colocar o 9 na frente, certo? E o Instagram do Eduardo Joias é Eduardo Joias 2305 Eduardo é maiúsculo, tá bom? Vou agora pra aqui, ó Pra o que todo mundo gosta O suco de framboesa Chicletinho Vou pegar aqui essa garrafa pra mostrar pra vocês Ó, você, ó Cachaça, realeza Isso aqui é o chicletinho Gente, isso aqui, você beber um litro desse com seus amigos Vocês vão ficar babado Entendeu? Dá pra gente amanhecer Daquele modelo Caindo, tombando Que a live de Claudinho Com essas músicas Esse repertório Tem que tomar esse chicletinho E tem que tomar também a cachaça realeza Porque é pra dar Aquele esquenta, né? Que tá um clima frio Vai vir uma chuvinha gostosa Quer esquentar, ó A cachaça realeza É pra ficar daquele modelo Vamos lá agora Deixa eu ver aqui, Claudinho Vamos continuar com música Boninho, mais música agora Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Mais pra o repertório A galera que tá no YouTube Que tá mandando as mensagens Estamos de olho As mensagens estão lindas Não esquece de mandar o print Tá ok? Dá sua mensagem aí Manda lá pro Instagram Claudinho Barão Oficial Você mandou a mensagem Tira o print E manda lá no direct O Globinho Que a gente vai selecionar Pra o sorteio Certo Todo mundo olha agora Confere a música Que o Globinho vai tocar Aí na live Fiquem, prestem atenção É lançamento? Já tá no YouTube Música Nova Menina É lançamento Vou ficar aqui Agora a grafia Agora começou Que eu gosto Viu? É o Globinho Barão Respeite Bora, senhoras Bora ver Ruela, galera do Aloja E o meu cachorro sumiu Eu tô na maior agonia Já procurei de noite Já procurei de dia E o meu cachorro sumiu Eu tô na maior agonia Já procurei de noite Já procurei de dia Eu já não sei O que eu vou fazer Vou ter que chamar o Zé Pra vir aqui me socorrer Eu já não sei O que eu vou fazer Vou ter que chamar o Zé Zé Cachorro e o Felá da Puta Cachorro e o Felá da Puta Globinho Barão É o Globinho Barão Quem criar uma coreografia Pra essa música Vai ganhar um brinde Da live de Globinho Barão E o meu cachorro sumiu Eu tô na maior agonia Já procurei de noite Quando você fizer o vídeo Me marca no Instagram Que eu vou ver Com a melhor coreografia Agonia Já procurei de noite E o transão procurou de dia Eu já não sei O que eu vou fazer Vou ter que chamar o Zé Pra vir aqui me socorrer Eu já não sei Bora Cleiton Barão Vou ter que chamar o Zé Ei Zé Vem cá Zé Tá perdido meu cachorro De novo? Ei Zé O cachorro sumiu Cadê o cachorro gente? O cachorro tava lá Ah eu não tô vendo o cachorro Cadê o cachorro? Colume Cachorro e o Felá da Puta Cachorro e o Felá da Puta Colume Cachorro e o Felá da Puta Colume Cachorro e o Felá da Puta Fela da Puta Cachorro e o fela da puta Cachorro e o balão é zero Cachorro e o fela da puta É o Glaubinho e o barão Respeitei E o DJ Alisson no beat É não, é essa música, Jay? É essa música, Jay? É não, pô Bora, o Lula A nobreza dos paredões Quer esquecer a mulher, a ex, o que tiver? Bora, nós vamos ir pra Dubai Tô aqui não, Rio Tô aqui, Dubai Xalada, bom Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem louca Aqui assim, só tem mulher gostoso Reduturas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher, o DJ paga e vai embora Chama que é sucesso Chama que é sucesso Tego já Quer esquecer tua ex-mulher Vamos pra Dubai? Tô aqui não, Rio Eu tô em Dubai Com transão Esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Toma cachaça realeza Pra esquecer tua ex-mulher Alô, Toquinho É nóis Aqui assim, só tem mulher gostoso Reduturas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher Eu pago e vou embora Vai DJ, só tem mais uma É nó, DJ Que música é essa, DJ? Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando um rabetão Enquanto eu aperte um pin Melhores amigos Pode postar Que meire doces E vem fazendo assim E vem fazendo assim Mas que moto? DJ, senhor? Faz a pose Olha o flash E o M frete Tá pegando as coroguete Faz a pose Bora, Tio Milso! Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Meu mais amor Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Meu patrão Meu patrão Me Paulo Meu produtor estourado Que produziu toda essa live Te agradeço demais Tu é fera Tu é fera não Vou dizer Tu é foda Ela vem fazendo a posição Mais isso Solta aquela Vai Aham, Gigi, gostei Impressionante O controle que ela tem Da rava Maluca Vai ser gostosa Assim lá em casa Alô Isabela É nóis E Dona Doura Isabela Dona Doura Meu patrão Ivonaldo Tá lá na Unimed Trabalhando na ambulância Agora Amanhã a gente viaja Vui, Ivonaldo Deu errado O controle que ela tem Da rava Faz o seu pix aí Nos ajuda Pra ajudar as comunidades carentes A linda preta gata A preta gata Maravilhosa Quer ir pro fluxo Pra sentada Bebe roca Tá louca de bala Tá louca de catu A paixoca Cachoca Vai, caralho A rapa A rapa Joga, joga, joga Oi A rapa A rapa Joga, joga, joga Eduardo Joia Sai, faz, faz A rapa A rapa Joga, joga, joga A rapa A rapa Joga Ela joga Ela joga Ela joga Ai Toquinho, Seve Motos O rei das trilhas Rogério, Mariquinha Impressionante Impressionante O controle que ela tem Da rinada Estrela Produções Lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressante O controle que ela tem Da rinada Maluca Vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da tua sentada Toma! Ela joga, ela joga, ela joga! O Glaubinho estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando Vou misturar tudo agora O menino estourou, então vamos tomar uma O DJ já tá tocando e os paredão Tá com o DJ? Tá tudo garota, toda hora meu celular briba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Nega chegando Tô na meu celular briba Nega chegando Daquela, vai! Brindou? Essa daí é... Nega chegando Você que quer seu frete ligue 988-617239 Fale com o Milson M Fret Seu frete com rapidez e segurança É o Milson Fret Galera, Eduardo Joias me deu esse cordão aqui igual o de Matheus Cunha Alô Eduardo Joias! Muito obrigado, meu irmão! O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando O paredão já tá tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando E aí, DJ? Tá tudo garota, toda hora meu celular briba Eu falei, o que é isso? Nega, transão Igual a presença Griek Er prestid severo Toda hora meu celular briba Toda hora meu celular briba Estou na hora meu celular briba Tô na hora meu celular briba Pra quem achou que eu não ia tocar putaria Tem que ter E essa é mais uma nossa Composição do meu irmão Franklin Willems Mais conhecido como O Transão de João Pessoa É o Claudinho Varão Combate a saudade no meu peito Tento te encontrar e não tem jeito É essa solidão que o peito invade E traz nossas lembranças, que saudades Passa dias, noites, madrugadas E o meu pensamento em te parar E logo de manhã vem as lembranças Que para o nosso amor Então vem E traz de volta a felicidade que você me tirou Lanca de uma vez essa saudade que você deixou E volta logo pros meus braços Querendo saber Se ainda amo você Então vem E traz de volta a felicidade que você me tirou E arranca de uma vez essa saudade que você deixou E volta logo pros meus braços Querendo saber Se eu ainda amo você É o Claudinho Varão A nobreza dos paredões É o Claudinho e o Transão Bate a saudade no meu peito Tento te encontrar e não tem jeito É essa solidão Pietra tá assistindo a live na hora dessa Minha filha, oito meses Te amo Pietra Passa dias Passa dias, noites, madrugada Minha vida todinha E o meu pensamento em te parar E logo de manhã E logo de manhã vem as lembranças Que papietra lira é minha vida Meu mozão Então vem E traz de volta a felicidade que você me tirou E arranca de uma vez essa saudade que você deixou E volta logo pros meus braços Querendo saber Se ainda amo você Então vem E traz de volta a felicidade que você me tirou E arranca de uma vez essa saudade que você deixou E volta logo pros meus braços Querendo saber Vou subir Se ainda amo você E traz de volta a felicidade que você me tirou E traz de volta a felicidade que você me tirou É o Glaubinho Relacionamento tá virando E olhou A felicidade Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade E... A felicidade A felicidade Tá virando Mas esse brega É louco Cheio de maldade Ela sumiu Ela sumiu Quero ela É com você A felicidade A felicidade que você me tirou Jota carneiro Jota carneiro Jota carneiro A felicidade 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 Se divertindo Se divertindo Mandando alô Teve gente De Natal Gente do Rio de Janeiro Débora, amiga minha de São Paulo Tinha gente também da Bahia Um público mestiço De todo o Brasil, Barão Nil, de todos os estados Então eu só tenho a agradecer Quero agradecer também Ao convite, ao Globinho Barão Pela oportunidade De ter me colocado aqui como um apresentador Gente, eu não sou profissional Mas quem sabe Vim, desafios, desafios são lançados E a gente tem que jogar, meter a cara E eu vim aqui justamente Aceitei o desafio, estou aqui Dei uma de apresentador, espero que vocês tenham gostado Quero já deixar também Pedir desculpas por algum erro Acontece, mas foi tudo feito Com muito carinho, com muito amor Principalmente as nossas Mamães, né Que estão aí, a mãe de vocês Domingo dia das mães Todo mundo que puder, que tenha sua mãe Aproveitem o domingo Fiquem do lado da rainha Nossas rainhas Aproveitem cada minuto, cada segundo Porque mãe é mãe Mãe é única E essa live foi especialmente Pra vocês Mamães Então, Globinho Quer fazer, vai fazer seu agradecimento final Gente, ó Muito obrigado Quem não me segue Vai lá no Instagram Mailson Underline Melo Ok? Mailson Underline Melo Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E agora, Globinho Você vai fazer seus agradecimentos Manda seguir também o nosso DJ DJ Alisson Santos Com dois S Certo, ó Segue também o Instagram do DJ DJ Alisson Santos Com dois S Né isso? Dois N Errei, desculpa Vou repetir DJ Alisson Santos Com dois N Sigam lá no Instagram E contratem o DJ maravilhoso Pra tchá, tchá, tchá Nas festas Babadeira Balada Casamento Aniversário, viu O DJ vai Eita, pronto Calma O DJ amanhã vai estar no Big Espeto No Pagode da Torre Não Glaubinho vai estar no Big Espeto E o DJ vai estar no Pagode da Torre Glaubinho Barão amanhã No DB 360 Lá no Big Espeto Na Torre Vai ter Glaubinho Barão E o Pagode De bobeira Com meu amigo Henrique A galera massa de verdade Eu vou, viu Eu já quero minha cortesia Obrigada Agradeça Faça seus agradecimentos Você vai dançar amanhã Pra mim, viu Claro Antes de mandar os agradecimentos Mandar uma louca Danilo Diniz Meu compadre Alec Alec Nascimento Foi mal, compadre A gente tá me devendo tomar uma lá em casa E queria Agradecer a todos Que assistiram minha live Falei aqui pelo Canal do Youtube Aqui do meu empresário Queria agradecer a todos vocês Muito obrigado Amo vocês de verdade A galera do Roger Galera lá da Bahia Galera do Rio de Janeiro De Mojeiro De todas as cidades E de todos os bairros De João Pessoa Sem exceção Queria agradecer a todos vocês Queria agradecer Ao meu produtor Almir Paulo Que foi quem produziu Tudo isso aqui Se empenhou Dedicou Adoeceu Passou 15 dias Com essa Covid Mas graças a Deus Ele tá Intacto Fez exame Tumor remédio Tá zero Cabaço Um ponto pra outro Aí vai tomar uma comigo Amanhã lá no Big Espeto Não perca Queria chamar Minha mãe Meu pai Não Minha mãe Meu pai não Calma Calma Me equivoquei Minha mãe Miriam Mãinha Cadê a senhora Que a senhora tá aqui Do ladinho aqui Vem cá mãe Já que é Dia das mães E eu Vou falar da minha mãe Que é uma mãe Que corre atrás de tudo Pra mim Ela quem sempre Tá comigo na live Na minha banda É minha produtora Posso se dizer Miriam Vem cá mãe Vem cá Já que a live É em homenagem Ao dia das mães Eu não poderia deixar De fazer Isso aqui Por essa velhinha aqui Que faz tudo por mim Que dá vida por mim A gente briga né mãe A gente discute Mas É isso aí Banda é isso Filho e mãe Paz São isso aí Então Domingo eu vou fazer Um almoço especial Pra senhora Eu não ia dizer não Mas tenho uma surpresa Pra senhora Feliz dia das mães Antecipado Amo a senhora demais Que Deus abençoe a senhora Não chore não Porque a senhora é chorando Ela tá chorando Te amo mãe Ela tá chorando Eu ofereço A todas as mães Do mundo Porque a gente Somos uma guerreira E eu só tenho A agradecer aqui A meu filho A meu filho Willa A minhas noras né Minha neta Que eu amo de paixão Que não pode vir Minha nora Almir Minha Pietra A todo mundo A todas as mães A Alice Obrigada aí meu filho Você mora no meu coração Minha mãe né Mãe Eu desejo a senhora Um feliz dia das mães Domingo A gente vai almoçar A gente vai almoçar A gente vai almoçar com a senhora Os assinadores Que ajudou Que ajudou É o Leonardo Da produção né Da estrela produção E é isso Eu tô emocionada Claudinho Te amo Eu vou fazer só um comentário Menino A sua mãe é Miriam né É Ela achou de parabéns Ana Miriam Seu filho maravilhoso né Artista Se Deus quiser Ele vai chegar lá O outro Todos os filhos artistas Mas deixa eu dizer Miriam Eu tô passada Com o seu look Da Juliette Minha senhora Pegou o look da final Foca na minha mãe aqui Foca na minha Gente Mostra o look da Miriam Mais pra trás um pouquinho Vem cá Que é da Juliette Dá um giro Dá um giro Dá um giro Um giro Foca Olha o giro Quem é Juliette Pra Miriam meu amor Agora Maelson Eu queria chamar aqui né Almi Meu pai Que foram as pessoas Que estavam por dentro de tudo E meu irmão Vem cá Willa Que é um dos meus Meus braços Minhas pernas Fazendo minhas músicas românticas Tu é fera demais Tu tá ligado né Almi Vem cá Vem cá pai Vem cá Willa E Também eu queria agradecer Ao meu DJ Alisson Muito obrigado meu irmão Você tá sempre comigo Você Fora esse cara aqui ó Você é um irmão Que eu ganhei de verdade E a gente tá junto em tudo Mesmo com todas as resenhas da gente Os defeitos que todo mundo Briga, discute né boy Mas É É isso aí galera Essa foi uma live em propósito De ajudar As pessoas que precisam Você que ainda não fez o seu Pix Ajuda a gente Você que quer doar Uma cesta básica Um quilo de alimento Vá lá também No nosso direct No Instagram Que a gente tá Apto pra receber todas as doações Pra ajudar as famílias Que mais precisam E queria agradecer A essa galera aqui ó Principalmente A essas três pessoas aqui Que foi Tudo pra mim Meu pai, minha mãe E Almi Vou deixar Almi falar um pouquinho também Porque É o cara que Meu amigo Almi passou Dois meses Antes da gente planejar a live Quando tava planejando Almi Oi Sua live não sei o que Na minha orelha Globinho Você tem que fazer não sei o que Mas A gente tá aqui Deu tudo certo Escutei poucas e boas Aqui nesse fone Quando eu saia da câmera Errado Mas A gente tá aqui Queria agradecer aos meninos Da Estrela Produções A Leonay A galera aí Daqui a pouco Vai ter uma foto da gente Que eu vou postar no Instagram Queria agradecer a Guga A Diego Mas antes de tudo Eu queria ver meu pai Dar um beijo na minha mãe Feliz dia das mães Não Tira a máscara Não Tira a máscara Vai velho Vai velho Ei calma Rapaz Tô passando Então Deus sabe o que faz A gente somos pessoas que Somos muito humilde Queria agradecer a Toquinho Serve Motos Que fez a doação também Almi O que é que você tem a dizer Sobre tudo isso aí da gente Rapaz Eu só tenho a agradecer Certo Agradecer a todos Que estão aqui Agradecer pela audiência Da live Agradecer a você Claudinho Pela confiança Certo E dizer que estamos juntos Certo Se Deus quiser Vem muito mais por aí E é isso Entendeu Então um abraço Quero aproveitar e mandar um abraço Para minha irmã Que está em casa Que ela também é mãe Para minha sobrinha Kise Que também é mãe E para todas as mães do mundo Do Brasil Dessa Paraíba De João Pessoa Do Nordeste Certo Para todas as mães também Da Junina Lagerossê Quando eu faço parte Certo Então Um abraço Para todas as mães Sem exceção Certo Então para a diretoria também Quero mandar um abraço também Para o pessoal que está aqui Que ajudou a gente Nos bastidores Tudo tudo Então tem mais três pessoas Que estão aqui Numa salinha aqui do lado Então eu quero agradecer também A essa galera que está aqui Que veio prestigiar Sem aglomeração Claro Certo Então agradecer Agradecer também a Dete Está certo Que ajudou bastante a gente A gente sabe que para fazer live Não é fácil Mas é prazeroso E acontece E é isso Valeu Agradecer também ao Maílson Que aceitou o desafio E fez bonito Parabéns Viu Maílson Você arrasou Muito obrigado Deu um show Então Já veio Graubinho Miriam Bino E Alisson Muito obrigado Valeu Valeu rapaziada Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Amo vocês E amanhã Tem Graubinho Barrão No Big Espeto É nóis DJs Antes de tudo Vamos fazer uma saideira Aqui Só para me bagunçar De tomar um litro de cana Vai Caramba Alô meus amigos Jorrenio Brega Eduardo Joias Muito obrigado Pelos presentes Meu irmão Esse cordão maravilhoso Essa aliança linda Cordão que você presenteou Maílson Que você presenteou Meu DJ DJ Vamos tomar cachaça DJ Estou morrendo De saudade De você Vem cá Que não sinto Teus beijos Quero fazer amor E sentir prazer E sempre ficar junto De você Vem Me pega Com o jeito A cama está Nos esperando E o mesmo Entredor Que nos amamos Eduardo Joias Não posso viver Sem teu amor Sem tua pele Sem teu cheiro Por favor Me leve ao orgasmo Do amor Vem me amar Não fique mais longe De mim Vem me ver Dona Vonda Descendo até Embaixo assim Vem devagar Descendo Embaixo assim HBCDs Glowbrides Pet Shop Da Ana Vem me beijar Descendo até Embaixo assim Vem devagar Descendo Embaixo assim Eu vou sair Vou sair um pouquinho Do bastidor aqui Só vou pegar um presente Que eu ganhei Viver e doces Maria Muito obrigado Eu disse que eu ia fazer Eu disse que eu ia fazer E eu vou A cama está nos espera Agora patinha meu amor Não posso viver Não posso viver sem teu amor Descendo Descendo Embaixo assim Bota aí Transão Vem me amar Não fique mais longe De mim Vem me beijar Maio Somelo Muito obrigado Meu irmão Você é fera de verdade Você mora no meu coração Você já me pediu Várias e várias vezes Eu já pedi a você Pra dançar na minha banda E agora O convite está feito Você aceita Com certeza Então Tudo certo Viu Valeu Leonaia Galera da Estrela Produções Valeu Cego É nóis Valeu Nilcinho É nóis Tchau Tchau Tchau